Orlando, o que você recomenda para que uma pessoa tenha saúde bucal, uma boca saudável? Bem, em primeiro lugar, aos pais, que desde cedo já levem as suas crianças ao odonto-pediatra, para que se faça uma, sempre profilaxia, sempre um acompanhamento, em casos de apinhamento de dente, já vai se tratando isso aí desde criança. A alimentação, deve ser uma alimentação balanceada, com pouco açúcar, muito cuidado com os açúcares à noite, o leite, que traz as cáries de mamadeira, a criança toma o leite na cama e dorme e não escova os dentes. Aquilo é uma fermentação durante a noite e vai sempre levar a uma cárie. As frutas, o fio dental, porque o dente, Mônica, ele tem cinco faces. Existem duas faces que a escova não limpa, que são aquelas que estão contíguas com outros dentes. Ali só o fio dental. Depois a escovação, os enxaguatórios, evitar o fumo, certo? E nós temos que estar sempre, sempre, a cada seis meses, regularmente visitando o nosso dentista. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, ah, minha gengiva deu uma sangradinha, mas está normal. Foi quando eu fui escovar. Então, às vezes você pergunta para o paciente, quando você toma banho, você sangra? Não. Então, a sua gengiva também não pode sangrar. Algo está errado. Então, alimentação, higienização e as visitas regulares, sempre ao dentista. Muito importante. Muito obrigada. 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 Obrigado.